Olá gente, tudo bem? Gente, tô aqui numa loja super gigante aqui Só de coisas de Natal Mostrar pra vocês algumas coisas Alguns valores Olha só que bacana Aqui em São Paulo Aqui vende em atacado, tá? Essa loja aqui Deixa eu ver qual que é o endereço aqui Oi, meu filho, qual que é o endereço aqui? Oi? Qual que é o endereço aqui? Qual que é o endereço? É, boatilhas 5, 4, 3 Boatilhas, 5, 4, 3 Obrigado Tá, aqui é só atacado Tá aqui no Braz, tá? Bacana Olha esse aqui legal Funciona, hein? Show de bola, hein, gente? Aqui é tudo em atacado, tá? Você pode comprar tudo aqui em atacado É, por exemplo, né? Fala isso aqui Os valores Show de bola As árvores de Natal, né? Muita coisa bacana aqui, gente Muito mesmo É vidro, parece que é vidro Olha só que lindo esse Ó, pode vir tomar até um cafezinho aqui, gente Pessoal, tá vendo? Que bacana O estoque deles aqui é muito grande Olha só os valores Muita coisa Uma loja enorme Olha só a altura isso aqui Na região do Braz Olha só o Pai Noel Olha só o Pai Noel Olha só o Pai Noel É o Pai Noel Aqui é uma escadinha, né? A gente vem três 16 metros cada um. Valores. Que bacana, gente. Olha, pra você que quer enfeitar a sua loja, a sua casa, aqui é uma ótima opção, com preços excelentes. Olha só. R$3,00. Tá vendo? Esse aqui já deu R$8,00, na verdade é uma corujinha, né? Ó. R$8,00. Olha que lindo. Olha aí, gente. A meiona, a meiona do Papai Noel. R$20,00. No outro meião, vários modelos, tá? Olha só. R$20,00. Olha aqui, ó. R$25,00. R$13,00. Não, é a cadeirinha que é R$13,00. É muita coisa linda, gente. Se perde aqui. Se perde. Ele vem aqui, fala que foi o lojão X, que você viu pelo vídeo do lojão X, tá ok? Tem muita variedade aqui, tá gente? Muita, 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 muita mesmo. Aqui você acha tudo pra enfeitar. Olha só os valores, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Você pode até pôr nada, tá vendo? É isso aí. Tem fia nela, assim, ó. De porta certa também, tá? Deixa eu ver se aqui tem de porta. A porta você vai pôr aonde? A porta você vai pôr aonde? A porta de entrada, não? Qual delas? Qual que é a sua porta de entrada? Eu, da escada. São duas, na verdade. A da escada e da cozinha, né? Ó, da cozinha você pode pôr uma dessa aqui, que a gente não quiser pegar uma tão elaborada. Você pega uma mais simplesinha. Então, vamos pegar já, não? Esses são os valores, ok? Ui! Venha, Zizinho. Venha. Venha, Zizinho. Venha. Será que é uma suave? Sim, gente. Olha o valor, gente, ó. Enorme, gente, a loja, tá? Pode vir aqui que você não vai se arrepender, não. Muita coisa bacana, preço bom. Ok? As bolinhas aqui, ó. Outros modelos. Tá vendo? Show de bola, hein? É isso aí, gente. Que gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí. Fala o que achar desses vídeos aí. E, de repente, posso trazer mais novidades e lojas, assim, pra vocês aqui em São Paulo. Ou em outras partes do Brasil, tá ok? Se inscreve no canal. Clica no sininho. E deixa aquele joinha pra nós aí. Se animar e fazer mais vídeos. Nas minhas viagens. Eu vou pra muitos locais, assim, bacana. Tá ok? Um forte abraço a todos. Tchau.